Boa tarde, pessoal. Eu sou a Júlia Ribeiro, coordenadora da Endeavor em Minas Gerais. E sejam muito bem-vindos a mais uma mentoria online diretamente do Scale-Up Summit, um evento co-realizado entre a Endeavor e a UI. Queria primeiramente agradecer aos mais de 30 mil inscritos que estão acompanhando com a gente e lembrar de mandar as perguntas no nosso chat ao lado do nosso vídeo. A gente vai gravar esse vídeo e ele vai ficar disponível online no nosso canal. Não esqueça de se inscrever e poder acompanhar essa mentoria e outras que estão por vir. Carlos, eu queria que você se apresentasse para o público. Bom, é um prazer enorme estar aqui com vocês aqui nesse evento da Endeavor, Júlia. Bom, meu nome é Carlos, sou executivo, venho de carreira executiva em grandes empresas, em diversas posições em operações, vendas, marketing, desenvolvimento de negócios e gestão. Atualmente sou sócio de uma empresa de consultoria BizApp e também sou investidor e mentor em startups, em empresas nascentes de tecnologia. Legal. Carlos, para a gente começar, quais as grandes diferenças entre a venda B2B e B2C? Júlia, as empresas, o termo em inglês é business to business, são vendas que a gente chama, é uma venda para o segmento corporativo, em que o cliente final normalmente é uma empresa, é uma empresa PJ que nós chamamos. Na área business to consumer, ou B2C, você, por exemplo, varejo, você está atingindo diretamente o cliente, o consumidor final. E atualmente também tem um conceito que é o business to business to consumer, o B2B e B2C, empresas em que, soluções que você vende para grandes empresas e elas por si só são, por exemplo, uma empresa do varejo que atinge o cliente, o consumidor final. E certamente tem grandes diferenças na estrutura de vendas entre elas, né? Sem dúvida nenhuma. Você tem diversos modelos, diversos planejamentos, estruturas, diversos canais de modelos de distribuição para atingir os diferentes perfis de consumidores, sejam eles corporativos ou clientes e usuários finais. Legal. O Marcos mandou uma pergunta aqui para a gente, que ele tem uma startup que vende para outras empresas e se é interessante no início de uma startup ter um setor somente responsável por venda? E se sim, como estruturar esse setor? Bom, esse é um desafio para toda e qualquer startup, né? O primeiro vendedor da startup é o próprio fundador, né? É verdade. Eu acho que são várias fases ao longo de uma startup, mas sem dúvida nenhuma estruturar uma área comercial, uma área de vendas deve fazer logo parte do plano inicial. Talvez no primeiro momento o fundador ou o empreendedor esteja focado no desenvolvimento do produto, mas logo no estágio seguinte ele está desenvolvendo, à medida que desenvolve o produto, ele desenvolve aquele conceito do Product Market Fit, quer dizer que é o fit entre o produto e o mercado, se é o mercado-alvo e paralelamente ele já deve estar desenvolvendo a sua estrutura de vendas, por menor que seja, já deve começar a pensar nisso, obviamente dependendo do tipo de produto, do seu serviço, enfim, para quem você está vendendo, qual é o mercado-alvo que você está atuando, qual é o problema e a dor que você está querendo resolver do seu cliente ou do seu potencial cliente, do seu potencial mercado e você deve pensar isso desde o início, né? Uma empresa sem clientes não existe. Com certeza. E fazer um planejamento de vendas é fundamental, né? Sem dúvida nenhuma. O planejamento de vendas, eu acho que esse é um desafio, né? Para toda e qualquer empresa, independente do tamanho, independente do produto, seja qual ele for, porque tem toda uma inteligência por trás, né? De planejamento, estruturação da equipe, dos, o que nós chamamos dos KPIs, os indicadores aí de performance, não só da equipe de vendas, mas também de acompanhamento ao longo de todo o processo de gestão comercial, do processo de, o que nós chamamos de funil de vendas, né? Desde a prospecção do cliente, trazer o cliente para dentro de casa, como uma oportunidade, tratar essa oportunidade, qualificar essa oportunidade, converter em proposta, dar proposta, convertendo uma negociação e fechamento do negócio. Então, eu falei rapidamente, esses são alguns dos estágios que nós chamamos de funil de vendas, e isso é fundamental aí dentro desse planejamento que deve existir desde o início, se a empresa tem uma intenção de escalar rapidamente aí o seu negócio. Legal. E qual que é o melhor horizonte para fazer um planejamento de vendas? É mensal, trimestral? Olha, Júlia, novamente, depende muito, depende da natureza do negócio, depende do produto, do mercado-alvo, do ciclo de vendas, da natureza do negócio. Ontem mesmo eu estava conversando com um empreendedor, que o ciclo de vendas dele, ele praticamente trabalha o ano inteiro para atingir só dois, três meses do negócio, de vendas. Então, novamente, depende muito da natureza do negócio, né? Mas dentro do possível, às vezes, você ter um planejamento, planejamento, seja até semanal, dependendo do negócio, mensal, certamente, e trimestral. O planejamento de vendas, ele é uma informação muito importante, se a empresa, por exemplo, tem fábrica, fabrica produtos e coloca no mercado, é fundamental para o processo de planejamento da produção, né? De tal maneira que você consiga, através do planejamento e assertividade da previsão de vendas, servir como informação para todo o teu processo de fabricação de produtos, que, às vezes, podem tomar ciclos muito longos, né? Ou com bastante antecedência, de tal maneira que você tenha o produto certo, no momento certo, no momento que você precisa, ou que o cliente precisa, principalmente. Eu tenho experiências anteriores que te ajudaram a ter bastante propriedade nisso. Como é que você fazia nos... Olha, eu... Em algumas empresas em que eu tive a oportunidade de trabalhar, sem dúvida nenhuma, às vezes, há um desafio muito grande em você criar um elo de ligação ou de informação entre as áreas de produção, operações e as áreas de vendas, né? Às vezes, são estruturas que, por si só, acabam tendo uma dinâmica diferente e acabam, até, em alguns momentos, sendo conflituosas, né? Mas, por outro lado, a partir do momento que você, com uma boa estrutura e planejamento na área comercial, você consegue alinhar todas as outras estruturas de suporte da organização, incluindo a produção, com o mesmo objetivo que é melhorar o resultado da companhia. Então, isso, sem dúvida nenhuma, reduz capital empatado em estoques, inventário, melhorar a qualidade do atendimento ao cliente, em função de toda a logística de atendimento, a parte de suporte também, enfim, se alinhar toda a organização com uma informação que é fundamental para o negócio, de tal maneira que você não corra o risco também de perder clientes lá na ponta, né? Legal. O Guilherme está perguntando aqui, a estrutura de vendas ideal varia de empresa para empresa ou é de acordo com o estágio de crescimento? Olha, novamente, eu acho que varia de empresa para empresa e varia no estágio de crescimento. Algumas empresas, no estágio inicial de crescimento e querem acelerar, certamente vão ter um perfil de vendas ou vão usar determinadas ferramentas, por exemplo, que vão auxiliar a escalabilidade do negócio. Em algumas estruturas de business to business ou corporativas, você tem estruturas de vendas em que você combina vendas próprias com vendas através de canais ou parceiros. E vendas próprias, dependendo do perfil do vendedor, existe aquele conceito do farmer e do hunter, em que o hunter é aquela pessoa que, o termo em inglês, traduzindo para o português, é o caçador, ele é aquele que tem que prospectar novas contas e trazer para dentro da companhia. Ele tem que trazer novos negócios. Ele está mais preocupado e tem que estar focado em trazer novos clientes para dentro da empresa e o que a gente chama ali, o objetivo, talvez, principal, é você aumentar o seu market share. O farmer é aquele que já tem uma carteira estabelecida e ele tem um perfil mais de relacionamento, de gestão das contas já dentro da carteira da empresa e cujo objetivo principal, talvez, seja o que nós chamamos de aumentar o wallet share através de, também é um termo em inglês, de upsell ou crosssell em cima da base. E manter o cliente satisfeito, bem atendido, etc. Então, são perfis absolutamente diferentes. Dentro de uma estrutura, novamente, dependendo da natureza do negócio, isso faz muita diferença. E aí, eu acho que a ciência é exatamente recrutar as pessoas certas para as posições certas. Uma pessoa um pouco mais ousada, mais agressiva, que tem uma dinâmica muito mais de buscar novos negócios, talvez se sinta entediada em uma posição só de manutenção de carteira. Então, eu acho que esse é um desafio aí para todo e qualquer gestor de equipe de vendas, equipe comercial, independente do tamanho da empresa e o estágio que ela se encontra. Com certeza. E a Karina Milari, ela está no chat e perguntou, mesmo quando a empresa é da área de serviços de alto valor, como uma consultoria, por exemplo, é importante ter uma área comercial? Sem dúvida. Eu digo assim, mais vendas de alto valor, de alta complexidade, você ter uma área comercial, talvez, novamente, o perfil de vendas, talvez seja uma pessoa aí já com uma, talvez, uma formação mais técnica e que tenha condições de entender a complexidade do produto e passar isso para o cliente. Quando as vendas são mais complexas e tem um ciclo de venda mais consultivo, que nós chamamos de uma venda mais consultiva, tem dois pontos, dois ou três pontos que são fundamentais e que talvez aí a grande maioria das empresas pecam. Que não é se encantar pelo produto e focar no produto e querer fazer propaganda do produto, mas sim fazer as perguntas certas para entender qual é a dor do cliente, qual é o problema do cliente e como a sua solução pode ajudá-lo a resolver esse problema. Entender bem quais são os seus diferenciais e por que aquele cliente olharia a sua empresa, o seu produto, como uma alternativa do que ele tem hoje. E, principalmente, fazer um trabalho profundo de mapeamento dessas contas. Ainda mais se forem grandes contas ou grandes empresas, você entender exatamente como é que funciona a dinâmica de uma grande empresa, quem são as áreas que influenciam a decisão de compra, quem são, efetivamente, os decisores de compra daquela solução. Então, eu diria que é fundamental, independente se é uma empresa de serviços. Eu já trabalhei em uma grande empresa de serviços. Talvez um dos maiores contratos que eu fechei na vida foi exatamente um contrato de serviços num prazo de quase 10 anos e que foi quase um trabalho de um ano da equipe na época, tentando mapear todos os bastidores, a dinâmica do cliente e, obviamente, tentando encaixar da melhor forma possível, como a solução que nós estamos trabalhando resolveria o problema e a dor desse cliente. Legal. E o Giancarlo também está mandando uma pergunta aqui para a gente. Como conseguir gerar crescimento em escala sem perder o foco e ficar engessado demais nos processos? Nossa, perguntas aí... Olha, vendas, eu acho que aquela coisa do vendedor intuitiva, aquela coisa, o bom vendedor, não existe mais isso. Existe cara de vendas treinado, capacitado, que faz o dever de casa, que se prepara antes de ir para um cliente, para um grande cliente, que entenda muito do mercado, do negócio do cliente, que se prepare com antecedência e que faça todo esse mapeamento, que nós chamamos de mapeamento da conta. E para isso você tem que ter processos, fazer planejamento, ter processos, disciplina, para poder fazer isso de uma forma bem feita e escalável. É óbvio que dependendo da natureza do negócio, a complexidade do produto, você tem alternativas para escalar isso mais rápido ou com menos velocidade. Uma das alternativas, inclusive, é você trabalhar com canais, parceiros e alianças, para poder escalar mais rapidamente o negócio, variabilizando o que nós chamamos de custo fixo, você tem que investir muito dinheiro na formação de um time no primeiro momento, mas, por outro lado, você está abrindo um pouco da margem que você tem no seu negócio para remunerar, efetivamente, esse canal, esse parceiro ou essa aliança que, porventura, você tem. Bacana. O Vinícius Marcos está no chat e ele perguntou existe um momento ideal para sair do B2C para um B2B? Quer dizer, uma empresa fazer uma mudança de modelo de negócio, que vende para o consumidor final e, de repente, ele quer vender para uma empresa. Qual é a estrutura que pode ser compartilhada entre essas duas frentes, por exemplo? Olha, essa é uma pergunta aí, basicamente, você está mudando a estratégia, o que a gente chama de pivotando o negócio. Eu acho que, sem dúvida nenhuma, as estruturas de suporte podem ser compartilhadas. As estruturas, a maneira como você vai ao mercado em uma empresa B2C, é muito diferente de uma empresa B2B. As próprias ferramentas, as ações de marketing, geração de demanda, geração de oportunidades, o conteúdo que você disponibiliza, enfim, todas as iniciativas de marketing, de vendas, são radicalmente diferentes, quer dizer, são bem diferentes. Eu vejo que as sinergias que você pode, talvez, até olhar, se há algum talento ou pessoas, recursos que você pode, eventualmente, investir na capacitação que vão desempenhar uma outra função nesse novo modelo de negócio. Agora, se é uma empresa, por exemplo, que está saindo de um modelo transacional de vendas para um modelo de vendas recorrentes, novamente, são perfis muito diferentes aí, principalmente, e ações diferentes na área de marketing, na área de vendas. E, eventualmente, canais e parceiros diferentes também, tá? Não é uma mudança simples, não é uma mudança fácil, é complexa. E, por outro lado, fazer isso de uma maneira bem estruturada, de tal maneira que você não coloca o risco no negócio principal que você tem hoje. Com certeza. E, falando em estrutura de vendas, você tinha mencionado um pouco de canais de parceiros. Tem muita empresa que tem um dilema, se vende diretamente ou via parceiros, quer dizer, distribuidor, revenda, franquia, principalmente, quando a gente fala de vendas complexas. Como tomar a decisão de qual é o melhor canal para uma venda B2B? Olha, eu acho que tem uma série de variáveis que devem fazer parte de um processo decisório que a gente chama no desenho dessa estrutura comercial ou de como a empresa ir ao mercado, né? Desde ter o time de vendas próprias, que, normalmente, às vezes, é uma venda muito complexa. A gente costuma dizer o time de grandes contas, né? Vendas mais complexas, que o relacionamento é fundamental dentro das principais contas, em que você quer estabelecer a marca, você quer garantir que, num processo licitatório, o seu produto, a sua marca esteja entre as empresas escolhidas a participar desse processo. Quando você vai, talvez, indo para produtos ou serviços em que você quer atingir outras faixas de mercado, talvez a melhor forma de fazer isso é através de via parceiros ou canais. E aí, você pode estar utilizando um modelo de distribuição em que você busque atingir, por exemplo, outras geografias, outras regiões do país ou até na área internacional, em que isso seja mais efetivo, num primeiro momento, certamente, e que você não tenha que ter todo o custo inicial para fazer isso. Novamente, considerando que, ao fazer isso, você abre mão um pouco da sua margem para remunerar o canal pelo esforço e por tudo que ele está agregando no processo. E eu acho que tem um ponto fundamental, e que algumas empresas pecam também, não é o delegar, é o que nós chamamos, é o delargar, quer dizer, você larga, e isso aí não é legal, porque você perde também o tato e a proximidade com o seu cliente na ponta. Então, embora você possa estar trabalhando com parceiros e diversos canais, é fundamental ter um fluxo de informação entre a empresa e a ponta para você entender, por exemplo, mudanças de comportamento, seja do consumidor final ou do próprio cliente corporativo, ter informações para desenvolvimento de produto e etc. Então, criar mecanismos ou ferramentas que você constantemente consiga estar na ponta também, tendo o fluxo de informações que vão alimentar os sistemas de desenvolvimento, produto da sua empresa. E, por outro lado, também, independente de você estar trabalhando com canais, dentro da companhia há que ter também uma estrutura de suporte aos canais, para capacitação, treinamento, desenvolvimento, suporte, enfim, toda uma estrutura, por menor que seja, obviamente, para dar o suporte adequado ao parceiro. Se ele não tiver, ele vai buscar outra marca que consiga dar isso para ele. Principalmente quando a gente fala de representantes, né? Sem dúvida nenhuma. E tem gente, tem muita empresa também que usa esses canais de parceiros, representantes, para geração de leads. É comum isso? Como é que você vê? Olha, eu diria o seguinte, o leads ou a oportunidade, né, ela nasce em todos os lugares, né? Seja em qualquer evento, sempre há a oportunidade de capturar uma dica, uma oportunidade de negócio, né? E aí você pode ter desde mecanismos internos, né? Quer dizer, usar os próprios funcionários para gerar essas oportunidades e trazer isso para dentro da companhia. Você tem todas as iniciativas e ferramentas aí da, usando o marketing digital, né? Tem hoje ferramentas altamente sofisticadas para captura de leads e de oportunidades, qualificação dessas oportunidades, antes de passar para o pessoal, para o time de vendas. Você tem eventos, conferências, participação em feiras. Você tem televendas também, que pode ser um meio de capturar essas oportunidades. E, obviamente, toda a rede de parceiros e canais, né? Então, representantes, distribuidores, revendedores, enfim, também são fontes aí excelentes de geração de oportunidades. Às vezes, né, e há empresas, né, e eu trabalhei em algumas delas, que tinham programas específicos para incentivar essa geração de oportunidades. E quem faz isso de uma forma mais eficiente, certamente tem melhores resultados. Com certeza. E você fala bastante de criar um relacionamento, né, com seus principais compradores e poder fidelizá-los, inclusive, né? Fala um pouquinho disso para o pessoal. Olha, principalmente em alguns casos, né, talvez aí em vendas mais complexas ou grandes contas, grandes clientes, talvez essa é um pouco mais a minha experiência, você ter sempre um relacionamento ou construir esse famoso networking com o seu mercado alvo, seu cliente alvo, é fundamental. E, novamente, pode ser através de participação de um evento, a geração de um conteúdo em uma rede social corporativa, enfim, de alguma forma, fisgar essa pessoa, esse contato, estabelecer esse relacionamento, né, fazer cafés da manhã ou eventos em que você convide seus principais clientes ou prospects, né, ou candidatos aí com oportunidades, em que você, às vezes, não tenha um tema específico só de negócio, mas um tema de interesse aí daquela comunidade ou daquele mercado que você quer atuar, né? E eu já vi, desde degustação de vinhos, convites para a Fórmula 1, participação, rali, enfim, tem uma série de, obviamente, isso daí requer investimentos, não é um custo muito baixo, mas, por outro lado, há hoje, novamente, ferramentas e você fazer isso de uma forma muito mais barata através da internet, através da web e de outros canais, né, smartphone, enfim. Legal. Desde que o teu conteúdo chegue, ou seja, de interesse genuíno desse pessoal, desse mercado. E para poder criar esse relacionamento e ter um bom processo de venda, esse relacionamento com os seus clientes, é importante ter gente boa, né? O Fernando está perguntando aqui como atrair bons vendedores, principalmente quando a remuneração da empresa dele não é tão alta frente a grandes empresas. Bom, eu não sei se todos tiveram a oportunidade de ver alguns dos painéis hoje que nós tivemos ao longo do dia aqui nesse evento da Endeavor, mas uma coisa fundamental, quer dizer, qual é o propósito, qual é a missão da sua empresa, né? Qual é a cultura, quais são os valores que permeiam a cultura da sua empresa, qual é a jornada que você está querendo criar, né? E isso é fundamental, né? A soma de missão, propósito com cultura, você define a jornada. E isso que eu diria mais do que nunca hoje, atrai as pessoas a trabalharem, não é só a remuneração. Obviamente, né, vendas, tratando de vendas, uma boa remuneração variável, né, com alvos e metas factíveis, né, que sejam desafiantes, porém não impossíveis, obviamente motiva, né? Vendas é motivado também a ter uma boa remuneração variável nesse sentido. Mas, eu acho que é o clima organizacional, é o contexto como tudo, né? Eu vejo que no passado, talvez, fosse mais uma métrica, só uma métrica financeira. Hoje, a gente vive um momento em que é aquela coisa do propósito, né? Você quer bater o seu competidor, você quer ser o melhor, você quer ganhar grandes negócios. E, principalmente, no mercado corporativo, em que o boca a boca, a referência, é fundamental. Então, acho que dá para atrair muita gente talentosa, não necessariamente com dinheiro, né? Tem outros elementos hoje que compõem essa cesta, que fazem com que você consiga atrair talentos e pessoas de excelente potencial. Falando em remuneração variável, a gente fala em reconhecimento. E o Pablo está perguntando, que ferramentas utilizar para mensurar esforços e resultados de um vendedor para saber se é necessário interferir ou não nas ações dele? Inclusive, também reconheceram. Vamos lá. Eu acho que ele tocou num ponto que é importante, reconhecimento, né? Vou dividir em duas partes, né? Reconhecimento é um elemento fundamental também nesse processo, né? Independente da área de vendas, em qualquer área da empresa, todo mundo gosta e tem o prazer em ser reconhecido pelo trabalho, pelo esforço, pela conquista de um grande cliente, pela resolução de um grande problema, para um trabalho bem feito, para um cliente satisfeito. Eu acho que essas são oportunidades, né? Oportunidades da verdade dentro da organização, em que devem ser, em alguns momentos, até gravadas e compartilhadas com todo mundo, nas reuniões de equipe, etc. Empresas, várias empresas hoje utilizam um instrumento de reconhecimento, fazem um diploma por determinado resultado alcançado e tal. E isso é muito bacana, porque acaba tendo uma visibilidade, uma exposição dentro da organização, que é muito boa e é muito positiva. As pessoas se sentem com muito orgulho. Eu estou falando dentro da empresa, mas também em relação aos parceiros, tá? Só aí o segundo ponto da pergunta era... Para saber se é necessário interferir ou não nas ações dele. Para interferir ou fazer um plano de ação para alguém que não esteja performando, ou possa performar melhor, você tem que definir indicadores, a regra do jogo, claro, quais são as metas. Enfim, deixar isso muito claro, para que as pessoas saibam qual é o jogo que elas estão jogando e em que elas estão sendo avaliadas. E mais importante, qual é a expectativa em relação ao trabalho e ao desempenho delas. Se isso não acontece, você gera um clima de frustração muito grande. E aí o que seria um incentivo, vira algo pernicioso dentro da organização e frustrante para a pessoa. Então, novamente, eu acho que é um composto de metas, de indicadores e, obviamente, dando as ferramentas adequadas para o pessoal de vendas desempenhar a função bem, quer dizer, tenha sucesso. Bacana. E puxando esse mesmo gancho, o Enio está perguntando aqui no chat, Carlos, qual a diferença entre as metas de vendas em tempos de crise e tempos de economia em alta? Tem diferença? Metas em tempos de crise e metas em tempos de economia em alta. Então, é engraçado, porque quando tudo vai bem, a gente tende, as pessoas e as organizações tendem a ser lenientes, às vezes se acomodarem com o sucesso. E é aquela velha história, com sucesso vem o insucesso e aí que você acaba tendo que se mexer e a empresa já está em crise ou a economia está em crise. Eu acho que tem, talvez, um redimensionamento. Talvez, se é uma indústria ou um setor em que o componente da economia tem um impacto muito forte, é, obviamente, talvez você tenha que realinhar quais são os objetivos e as métricas de avaliação. Então, clientes satisfeitos, NPS, Net Promoter Score, relacionados à manutenção da carteira, enfim, você garantir que aquela base de clientes que você tem hoje esteja definitivamente satisfeita. Hoje, existe um conceito novo que é o Customer Success, a área de Customer Success, que é aquela área que garante que o cliente certamente está satisfeito e continua e mantém, se mantém no uso do seu produto ou seu serviço. E, com isso, você garante a satisfação dele e ele mantém dentro da sua carteira. Aquelas empresas que sabem trabalhar isso muito bem, passam períodos de crise, não vou dizer em columns, mas vou dizer sofrem muito menos do que a grande maioria que no auge da economia, aquela gordura adicional, aquele trabalho que não vem sendo feito talvez da forma que vem feito, mas que é mascarado pela economia estar bombando. E aí, quando está tudo indo bem, você tende a ser um pouco leniente em relação à sua organização. Então, isso é um risco. Eu acho que a gente vive um momento nesse Brasil que vem passando por um período de crise em que as empresas vêm fazendo o dever de casa, vêm se ficando mais eficientes, vêm se estruturando melhor e, quando essa retomada acontecer, as empresas estão muito mais bem próximas dos seus clientes, atuais e futuros, eventualmente, quando forem atrás dos clientes futuros, e estruturadas para um circo virtuoso de crescimento novamente. Bacana. E, fazendo dois ganchos com os que você falou, primeiro, de estrutura, quando você tem um momento de baixa, você provavelmente vai querer uma estrutura mais enxuta, né? E quando você fala, por exemplo, de empresas de TI, que tem uma estrutura enxuta, a parte de vendas pode ficar junto com o marketing? Essa pergunta é do Guilherme Lombardi, no chat. É, vamos lá. Estrutura em tempos de crise, isso, obviamente, depende muito do que está acontecendo com o negócio. Se há uma queda acentuada de vendas, provavelmente, talvez, você tenha que fazer um enxugamento da estrutura, ter pessoas que acumulam funções, desempenhar mais de um papel dentro da organização, de tal maneira que a organização consiga passar por esse período de desafios, aí vamos colocar assim, né? Então, certamente, é tentar encaixar com o time que você tem algumas atribuições. Eu acho que é um desafio enorme para as organizações, você não pode abrir mão de determinadas atividades ou funções. Agora, tomando cuidado para não cortar aquilo que vai garantir a retomada, né? Então, às vezes, eu vejo empresas em período de crise tomam decisões muito drásticas em relação a vendas, entendeu? Não, então vou reduzir o time de vendas pela metade, vou cortar um terço das pessoas, etc. Bom, você está cortando alguém que tem o relacionamento na ponta, que conhece o seu cliente. Então, às vezes, você tem outras áreas ou, enfim, outras estruturas ou outros custos ou despesas que você poderia estar abrindo mão no primeiro momento antes de tomar uma decisão de cortar aquilo que está na ponta com o seu cliente, né? Então, tem que ser muito diligente em relação às decisões nesses períodos de enxugamento de estrutura, etc. Legal. E fazendo uma ponte com outro fator que você falou, que foi customer success. Então, uma vez que você vendeu, você precisa nutrir aquele cliente. E qual que é o papel dessa área de customer success ou área de pós-vendas? Até onde o contato tem que estar no vendedor que começou a negociação com o cliente? O Daniel, o que fez essa pergunta? Olha, eu acho que o vendedor, certamente, no momento que ele fechou o negócio, trouxe para dentro de casa, se ele puder, dentro do possível, manter sempre a relação com aquele cliente, é muito positivo. E mesmo que ele mantenha, certamente há ocasiões em que a área de suporte pós-venda assume esse papel e continua mantendo a relação com o cliente. E eu acho que essa dobradinha aí surgem novas oportunidades de negócio. Então, a área de customer success, eu diria, talvez seja um conceito mais recente, que é garantir, não é aquela venda que você fez a venda, entregou o produto, vendeu a solução e largou o cliente e deixou com o pessoal de pós-venda suporte que só atende o cliente quando há um problema, há um problema técnico, a coisa não funciona, o cliente está insatisfeito e liga no 0800 da empresa. Eu acho que essa é uma área que vai manter sempre, é o que você falou, a nutrição garantindo, entrando em contato para ter certeza que o cliente mantém, está usando a solução, o produto ou serviço que você vendeu da forma adequada, se precisa de um suporte, etc. E garantindo que ele se mantenha insatisfeito ao longo desse processo. Então, eu acho que é uma área fundamental, fundamental e que traz muito resultado. Certeza. Tem muita empresa que às vezes tem um desafio, por exemplo, de fazer remuneração e reconhecimento entre quem nutre um cliente que já está dentro da base e aquele que trouxe esse cliente. Como é que você vê esse dilema? Olha, novamente, são perfis diferentes e ações diferentes. Você manter, o pessoal que mantém, que nutre, que mantém esse cliente, acho que ali tem o seu objetivo, sua meta, manter o cliente satisfeito, trazer novas oportunidades, crescer, fazer o que nós chamamos de upsell, cross-sell em cima dessa base. Eu acho que tem que ter políticas de remuneração adequadas e alinhadas com esses incentivos e esses objetivos. A pessoa que vai trazer novos clientes, eu acho que são incentivos às vezes diferentes, porque você está querendo, às vezes, estar mais preocupado em trazer a receita, o novo cliente para dentro, do que efetivamente você está preocupado com a rentabilidade. Não quer dizer, óbvio, mas você tem que estar sempre preocupado com a rentabilidade, com a margem. Mas, novamente, depende da natureza do negócio, você pode abrir mão de margem para escalar mais rapidamente a receita e o crescimento da companhia. E a pessoa ou a equipe que faz isso tem que estar alinhada com o incentivo adequado para buscar esses objetivos, que, obviamente, às vezes, é o que nós... Trazer um cliente novo é muito mais difícil do que você manter o seu cliente atual satisfeito. Então, tem seus desafios e deve ter incentivos adequados para trazer. Tem empresas business to business, grandes corporações, grandes projetos e vendas mais complexas. Às vezes, você tem a definição de eu quero trazer aquele cliente, entendeu? Aquela empresa daquele setor, porque eu trazendo esse negócio para dentro de casa, eu crio uma referência no setor e todos os outros vão seguir. Quer dizer, eu vou abrir portas em todos os outros clientes, uma vez que eu conquistei aquela conta. Então, às vezes, é uma estratégia que nós chamamos de conta, para você focar o objetivo num único cliente de um único setor. E aí, se a pessoa traz isso, você dá uma bonificação extra, uma premiação extra, pelo esforço ter trazido essa pessoa, essa empresa. Bacana. É bom, no chat, o Michael William, ele perguntou, na sua visão, de que forma o gestor comercial pode engajar o time, eventualmente cansado e disperso num processo de realização de um forecast agressivo para um ano de baixa movimentação? Fazendo de novo o link com o período de baixa. Forecast agressivo no ano de baixa movimentação. Olha, vendas e vendedor, também a empresa não pode ser acomodada. Quer dizer, tem que ter meta, tem que cumprir a meta, cumprir a missão. Não ser acomodado e aquela coisa de, não, vamos dar uma chance, duas chances, três chances, e isso acaba sendo perverso para dentro da organização. Porque aquele vendedor que performa mal, não atinge as metas, seja elas quais forem, ele acaba contaminando o resto da organização e a organização fica acomodada. E aí a organização como um todo, os times, não atingem as suas metas. Então, tem que ter meritocracia, tem que atingir, correr atrás da meta, você tem indicadores para isso, tem que ter a área de marketing gerando oportunidades e passando pessoal de vendas. Agora, a meta de vendas é cumprir, ou a responsabilidade de vendas é cumprir meta, bater meta, ponto, é simples como isso. Entendeu? Então, o cara que não cumpre uma vez, você pode até entender a segunda, mas a terceira você tem que repensar se ele deve permanecer dentro ou não da organização. Então, novamente, depende da complexidade, da natureza do negócio, mas a regra do jogo é essa. Senão, não vai trabalhar em vendas, vai trabalhar em outra área da organização ou de outra empresa. Certo. E a Carolina Yukari, ela está perguntando, como que eu sei que eu estou com uma estrutura certa de vendas e a hora de aumentar? Ou seja, às vezes, para você aumentar a sua performance, você precisa de mais vendedores que estão na capacidade já no máximo, mas às vezes não. Como saber isso? Tá, novamente, vendas é processo, planejamento, disciplina, indicadores. Tem que ter os indicadores certos. Desde na captura das oportunidades, quantas oportunidades eu estou capturando, quantas oportunidades se converteram em propostas, quantas propostas foram negociadas e fechadas, enfim. À medida que você tem essas métricas de avaliação de todo o processo de gestão comercial, você consegue enxergar os gargalos e aonde você tem que reforçar a equipe. Pode, às vezes, ser na área de marketing, pode ser na área de geração de oportunidades e também no time de vendas. Uma outra métrica é o que nós chamamos a despesa de vendas versus dividida pela receita. Essa também é uma forma de você saber como é que está a produtividade da equipe, se você tem menos ou mais pessoas. Se tem uma relação de despesa com receita líquida muito alta, você pode estar gastando muito recurso com baixo retorno na parte comercial. E tem também o outro lado, você pode estar gerando uma série de oportunidades e as oportunidades se perdendo. Então, você tem poucas pessoas que estão capturando aquelas oportunidades e convertendo em negócio. Então, eu acho que é uma leitura de indicadores para tomar a decisão certa aonde você vai atuar na equipe, na cobertura regional, na cobertura nacional, na cobertura para o setor, se eu vou ter mais canais, mais parceiros, enfim. São indicadores que te dão um mapa para você atuar com um plano de ação específico e resolver esses gargalos. Ótimo. E falando um pouco mais sobre remuneração, né? A gente teve três perguntas sobre remuneração de vendedores. Acho que é um tema bastante recorrente. Tem um modelo ideal de remuneração variável, principalmente para vendas complexas, vendas B2B? Olha, vendas complexas ou vendas corporativas, você tem desde o modelo em que é uma relação entre a remuneração do vendedor, tem uma parcela fixa, uma parcela variável e a parcela variável é uma relação direta com o percentual de atingimento da meta. Então, seja qual ela for ou qual o indicador que for, né? Às vezes pode ser receita, às vezes pode ser receita em margem bruta do negócio, às vezes pode ser receita margem bruta e índice de satisfação do cliente, enfim. Tem aí uma série de indicadores aí que correlacionam com o atingimento ou não da parcela variável da remuneração. Essa é uma forma. Tem a outra forma que é a tradicional comissão de vendas, né? que na maior parte das vezes é, por exemplo, por representantes. A parte do comissionamento de vendas tem uma série de prós e contras e depende também do negócio, do modelo de empresa, porque é uma forma de remuneração, mas às vezes não é ideal para determinado, por exemplo, uma venda consultiva, uma venda complexa, o comissionamento processar, talvez não seja um instrumento mais eficaz, porque você tem outros elementos além do comissionamento. Falando um pouco sobre métricas, eu tinha falado, isso é super importante, eu concordo bastante, o Lucas está perguntando, quais são os indicadores que eu devo olhar para ter uma maior previsibilidade nas minhas vendas e me preparar para tempos de alta e baixa? Quais são os indicadores, né? Eu acho que são os indicadores que praticamente você tem que acompanhar ao longo do funil de vendas, os diversos estágios do funil, né? Para você ter um determinado objetivo de vendas ou de resultado, as empresas ou as pessoas às vezes não fazem o exercício para trás, né? Então, você tem um determinado objetivo, então você tem que ter, sei lá, você tem que ter uma taxa de conversão de propostas para resultado. Aí você anda mais uma etapa, para eu ter tantas propostas, quantos negócios eu tenho que trabalhar? Andar no funil de vendas. Exatamente. E aí quantos negócios eu vou trabalhar, eu tenho que ter quantas oportunidades estar trabalhando. E para ter tantas oportunidades, quantas leads ou quantas dicas eu tenho que ter. Então, você vai fazer uma conta para trás e vai ter uma dimensão de quantos leads você tem que estar gerando. E aí você tem todos os indicadores e KPIs usando, por exemplo, ferramentas de marketing digital, etc. Para capturar, nutrir esses leads para depois então você trazer para os outros estados do funil de vendas e chegar naquele resultado que você quer. Então, ficar esperando que você vá atingir um resultado sem entender todo o processo não vai acontecer nunca. E certamente disciplina nesse processo é fundamental, né? Fundamental. Reuniões mensais ou semanais para acompanhamento de resultado. É o que nós chamamos de cadência para acompanhamento desse funil de vendas. É fundamental. De tal maneira que você vai acompanhando a evolução da oportunidade ao longo dos estágios do funil. E falando um pouco disso, a Fabiana Nóbrega está perguntando como trabalhar o planejamento de vendas em função do número de habitantes, considerando pequenos municípios. Existe alguma estratégia para essa projeção? Depende do que ela está vendendo. Se ela está vendendo, sei lá, produtos para o mercado consumidor. Você tem hoje, né? Hoje nós temos aí uma profusão de informações e dados disponíveis na internet, nos meios de comunicação, enfim. Relatórios setoriais, etc. Eu recomendo que se faça sempre uma análise. Qual é o potencial de mercado, demografia da região, dependendo do produto que você vai vender. Se é um produto para varejo, quantas lojas tem naquela região, quantos supermercados, qual é a relação de renda, número de habitantes, enfim. O Brasil tem polos fantásticos ou mesorregiões no país inteiro em que, dependendo com o que você está trabalhando, você tem bastante informação e pode estruturar a cobertura e desenhar a sua estratégia comercial baseada nesse polo, esses polos de desenvolvimento nessas mesorregiões no país inteiro e de tal maneira que você consiga maximizar a cobertura e ter os melhores resultados, entendeu? Às vezes acaba havendo uma concentração muito grande nas grandes cidades, mas você tem cidades e polos no interior que, dependendo do que você está trabalhando, tem potencial espetacular de crescimento. Certamente, né? E a concorrência, às vezes, é muito menor do que nos grandes centros. Exato. Tem grandes empresas, grandes mercados em vários lugares fora das grandes cidades, as capitais, né? E ainda sobre o processo de venda, tem algumas perguntas. O Mauro, por exemplo, está perguntando que ele tem um ciclo de vendas longo. O maior gargalo dele é a demora na resposta do cliente. E aí a pergunta é, como pressioná-lo sem que ele se sinta acuado? É, Mauro, eu acho que primeiro tem que fazer um bom trabalho de mapeamento da conta, entender exatamente qual é o timing, que a gente chama, o tempo do cliente para a escolha e tomada a decisão, quais são os critérios do cliente para a escolha dessa solução, desse produto e se preparar para isso. Você pressionar não acha que é uma boa estratégia. Agora, você pode trabalhar o que a gente chama, né? É o lead que, às vezes, está esfriando. Como é que você esquenta? A oportunidade que está quente ou que está esfriando. Enfim, a melhor forma de fazer isso é estar constantemente monitorando o que está acontecendo. Porque, às vezes, a decisão está numa área ou uma área que pode influenciar, influencia a decisão e ela tem outras prioridades que não sejam aquelas que você vem trabalhando durante muito tempo, sei lá, durante seis, sete meses, entendeu? E, às vezes, é um desafio mesmo, porque as organizações são vivas e dinâmicas e, às vezes, se repriorizam as suas atividades e você entra, você está no meio dessa repriorização. Então, não é algo muito fácil de controlar. Fundamental conhecer o seu cliente, estar próximo dele e acompanhando tudo que está acontecendo ao longo desse processo. Às vezes, você pode e tem meios e formas de você acelerar no sentido de fazer um trabalho prévio na qualificação da oportunidade. Porque isso, às vezes, acontece quando você não fez uma qualificação adequada e você acha que o cliente vai te dar a oportunidade de comprar o seu produto, quando, na realidade, ele tem outras prioridades, aconteceu outros eventos e que houve uma mudança de rumo, de prioridades do cliente. E aí, afeta, de alguma forma, digamos assim, a evolução da oportunidade ao longo do funil. Um desafio, Carlos, de empresas que estão começando a vender para grandes empresas é justamente a primeira compra. Ou, no caso, a primeira venda. E o Cristiano, ele está perguntando como vender para grandes empresas se a marca, se a minha marca ainda não é tão reconhecida e o mercado tem muitos concorrentes mais bem posicionados. A pergunta é isso. Grandes desafios. Olha, é um desafio para toda pequena ou média empresa que não está se estabelecendo um novo mercado, que quer conquistar um novo cliente, etc. Eu acho que no processo, o processo de uma compra corporativa, ou business to business, na sua grande maioria das vezes, é um processo racional. Obviamente, tem os aspectos de relacionamento, de referências, experiências anteriores e contactar outros clientes que tenham comprado aquela solução e usar isso como referência. Isso tudo entra no processo, no elemento de decisão. O conforto de estar comprando uma solução de uma empresa ou a certeza que, se for uma empresa de tecnologia, que aquela empresa vai estar lá daqui a 3, 4 anos. Porque, às vezes, você toma decisões que impactam muito grande a organização e você quer ter a certeza que aquela empresa, daqui a 3, 4 anos, vai continuar desenvolvendo, investindo o produto e vai estar lá para te dar o suporte adequado. Então, é uma decisão que entra uma série de elementos, mas, no final, é uma decisão racional, baseada em preço, em qual é a proposta de valor, como endereça e resolve a dor e o problema do cliente. Eu acho que há elementos para se fazer mais conhecido e criar esse awareness, esse interesse pela sua solução, pela sua empresa. Desde participação em feira, geração de conteúdo através das mídias sociais, virar uma referência em alguns temas, escrever papéis ou papers sobre determinado assunto. Quer dizer, você vai criando uma série de iniciativas que você começa a entrar no radar. Hoje, eu acho que existe no Brasil uma sensibilidade muito maior, e esse evento que nós estamos aqui é uma referência em relação a isso, em relação às startups, à inovação, laboratórios de inovação, etc. Então, você tem todo um momento positivo em relação a isso e que dá oportunidade de pequenas empresas estarem vendendo para grandes empresas, grandes conglomerados, porque todos nós sabemos que a inovação, as startups trazem aí muita inovação, que é fundamental para a sobrevivência das empresas para os próximos anos. Quem não inovar vai morrer ao longo do caminho. Certamente. E tem algumas perguntas do chat. O Samuel está perguntando quais as dicas para quem vai vender valor e não preço no mercado que é viciado em comprar preço, ou seja, que é extremamente racional, inclusive. Olha, valor, essa é realmente uma boa pergunta. Eu, novamente, não sei exatamente qual é o produto ou serviço. Existe sempre, ainda mais em épocas de crise, uma tendência às empresas serem mais agressivas em termos da negociação com seus fornecedores ou na compra das suas soluções com relação ao preço. E é importante os fornecedores ou quem está trabalhando e vendendo produto entender um pouco a dinâmica e o momento que isso está acontecendo. Agora, o fundamental é você entender quais são os diferenciais que você tem em relação aos concorrentes. Fazer, às vezes, uma prova de conceito, se é uma solução, um software, um equipamento, enfim, para mostrar o valor que a tua solução tem. Não é fácil, eu acho que cases de referência, clientes anteriores que possam dar depoimento, enfim, falar o quão o teu produto ou serviço resolveu a dor dele. Eu acho que um desafio, novamente, procura-se muito falar do produto e gasta-se pouco tempo entendendo qual é a necessidade do cliente, qual é a dor dele, qual é o problema. Na hora que você consegue ter uma clareza disso, eu acho que os clientes são menos sensíveis a preço e muito mais sensíveis a falar, não, você vai me resolver, vai me trazer determinados benefícios que os outros não trazem. Obviamente, isso é um desafio, não é fácil, mas dá para acontecer. Tem aqueles clientes também que, às vezes, você tem que ser seletivo, que só compram preço, então, não é a deles que você tem que ir atrás, porque eles não vão ver nenhum diferencial na sua proposta de valor que você está apresentando. E pegar aqueles que não têm essa agenda só de buscar preço, mas sim buscar a equação, a proposta de valor, a diferença entre o preço, o valor pago e o valor esperado. O valor esperado em relação ao valor pago. Às vezes, esse valor pode estar ou em diminuição de custo da empresa ou em aumento de receita. Exatamente. Se houvesse essa clareza, esse entendimento, fica muito mais fácil, eu diria assim, o preço em si da solução do produto fica secundário. Com certeza. E a Gisele, ela está perguntando, falando em preço, que ela errou na precificação do produto dela. E aí, ela está perguntando, como fazer virada de chave do preço sem perder os clientes? Que acaba que é um posicionamento também. Olha, Gisele, eu acho que se é aquela relação, é uma relação transparente, é uma relação honesta, é uma relação que o seu cliente vê valor na sua solução, eu tenho certeza que ele vai ter ou vai abrir espaço para uma eventual revisão de preços, tendo em vista tudo aquilo que você está entregando. Acho mais difícil isso acontecer naquelas empresas, aqueles clientes que não veem tanto valor naquilo que você está entregando. Ou não veem tendo uma experiência tão positiva, por exemplo, com a sua empresa, ou com o seu produto. Então, aí eu acho que a conversa fica muito mais difícil. Mas, aqueles que definitivamente você vai entregando e está resolvendo a dor dele, eu tenho certeza que há sempre espaço. O comprador, ele não quer que o fornecedor deixe de existir alguns meses para frente, alguns anos para frente. É sempre uma relação vencedora entre ambas as partes. Eu sei o benefício que você está me trazendo e quero continuar com você como meu fornecedor. Certamente. E falando um pouco sobre o profissional que realiza essas vendas, a gente falou um pouco antes sobre habilidades de diferentes profissionais que estão em diferentes papéis dentro da empresa. A Mara está perguntando com as vendas online crescendo cada dia mais, como que você vê o profissional de vendas do futuro? Inclusive para empresas. profissional de vendas do futuro. Eu acho que ele devia ter uma pessoa de 25 anos aqui para o meu lugar. Eu acho assim, o profissional de vendas no futuro é cada vez menos aquele vendedor. A negociação é sempre importante e obviamente em grandes contratos, em grandes valores envolvidos, etc. mas preparo, independente da idade, preparo, tem muita informação disponível, entender exatamente qual é o momento do cliente, quais são as dores dele, você ter um mapeamento correto, entender o diferencial da sua alternativa em relação aos concorrentes, aonde pontos fortes e fracos dos concorrentes. Enfim, o profissional de vendas vai ser menos aquele vendedor de pastinha e muito mais uma pessoa absolutamente conectada, conhecendo tudo que está acontecendo no mercado e hoje você tem muita informação disponível, quer dizer, tem muito conteúdo que você trabalha o dia inteiro e tem condições de saber exatamente o que está acontecendo. se é empresa de capital aberto, você tem informações abertas na Bolsa, se você é empresa de capital fechado, você pode pegar uma empresa que tem ações na Bolsa que tenha informações pareciam, similares no sentido sendo o mesmo setor, tem os mesmos desafios setoriais. Se são empresas de capital fechado, você também tem uma montanha de informações na internet. então, hoje, e no Brasil e no mundo inteiro, então, quer dizer, hoje não tem fronteiras para o conhecimento. Então, tudo isso eu vejo cara de vendas no futuro, um cara absolutamente conectado, fazendo uso das ferramentas digitais ou a empresa fazendo uso das ferramentas digitais, uma briga constante por talentos e pessoas que entendam bem os talentos, não necessariamente o perfil do cara de vendas do futuro, na minha visão, vai ser o que a gente tem hoje, certamente vai ser diferente e, novamente, sabendo usar todo o arcabouço de ferramentas que tem hoje disponível, como ferramentas de CRM, plataformas digitais para captura e gestão de leads, qualificação de leads, técnicas novas, vendas é um processo que vem evoluindo ao longo do tempo. Antigamente era o power selling que a gente chamava, depois aí migrou para modelos de receita recorrente com inbound e outbound sales, agora já tem o que eles chamam de account-based marketing ou account-based sales, quer dizer, mas se manter, o profissional tem que se manter totalmente atualizado com relação a tudo que vem acontecendo e como a área de vendas vem evoluindo, tanto do ponto de vista de técnicas como de gestão também e de equipe. Certo, e tem diferença, por exemplo, de ferramentas que são usadas em cada um desses processos que vem evoluindo com o tempo? Por exemplo, no account-based sales, qual ferramenta que você dá de dica para o pessoal poder aplicar? Olha, Júlia, eu vou ter que fazer propaganda aqui de ferramentas. Eu não tenho nenhuma específica, não vou dizer nenhuma específica, eu acho que há várias, entendeu, as ferramentas de CRM, há várias hoje no mercado, tem várias conhecidas, algumas são free, são de grata, gratuitas e disponíveis na internet, outras são um pouco mais sofisticadas, mas você tem aí uma profusão de ferramentas que se adequa ao tipo de empresa que você atua. Ontem, por exemplo, eu estava fazendo uma mentoria com um empreendedor em que ele atua no ramo do agrobusiness e, por um acaso, mesmo numa venda de, no caso, de sementes, você pode fazer uso dessas ferramentas para gerenciar todo o teu funil de vendas, entendeu, e que hoje eles não usam e vão passar a usar. Então, tem ferramentas de todas as formas, mas tem que usar, são disponíveis, algumas mais caras, outras mais baratas, mas vão auxiliar no processo, na disciplina, no planejamento da área comercial e de tal forma que você atinha os resultados que você está querendo. Ótimo, Carlos. Estamos chegando no final da nossa mentoria, eu queria te agradecer por ser mentor do Endeavor, doar seu tempo, estar com a gente hoje. Queria agradecer também a Vox, que é a nossa parceira da transmissão online e não se esqueçam de se inscrever no nosso canal para conferir essa mentoria, outras que estão por vir e vários conteúdos que a gente coloca lá. Quero chamar a próxima mentoria que vai ser às 16 horas, então não percam, a gente vai continuar falando um pouco mais sobre vendas e até lá vocês podem conferir no canal 1 a nossa mentoria da plenária que vai falar sobre investimento e é para quem está começando agora. Obrigada.